Você quer criar um espaço inédito e exclusivo para a sua feira? Então deixa eu te mostrar como que a gente criou o espaço de tendências para o Sebrae do Espírito Santo, para a Feira do Empreendedor. Vem comigo! Olá, Marcelo Pimenta aqui, direto da Feira do Empreendedor. O Sebrae pediu um espaço para mostrar quais são as tendências para o futuro dos negócios. E eu, junto com a minha equipe, desenvolvemos um caderno de tendências. E além desse caderno de tendências, a gente desenvolveu todo um espaço. Aqui você chega, o espaço tendência para o futuro dos negócios. São seis tendências e você vai dar comigo uma passeada por esse espaço. Olha só que legal que é esse espaço. Existem mega tendências, que são aquelas tendências que afetam de uma forma completa todos os negócios. Existem seis tendências. A tendência um é o valor do conhecimento. Para cada tendência, a gente fez um vídeo. Aqui a reprodução do vídeo. A tendência que trata de valor do conhecimento. E aí você tem todo o conteúdo que mostra o valor do conhecimento. Depois você tem aqui as mega tendências, a relação entre elas, mais conteúdo. Aqui a tendência do poder dos nichos. E também um vídeo explicativo sobre o poder dos nichos. Olha que legal que ficou. Aqui você tem a conexão com a natureza. Que é a tendência que vai trabalhar esse assunto aí que está na moda cada vez mais. Mais importante. Você vai ter o seu vídeo aqui que mostra a conexão com a natureza. Olha que legal. Aqui a tendência da circularidade. De você reaproveitar todos os materiais aqui com o seu vídeo. Olha só que legal. Você tem a tendência da longevidade. Vídeozinho da longevidade. Todo o conteúdo sobre longevidade aqui. Mostra as pessoas de que forma isso afeta os negócios. Aqui fala sobre serviços, sobre varejo. E a sexta tendência são os negócios colaborativos. Que tem o seu também vídeo específico. Olha que legal. E aí você tem mais mega tendências. Construído aí com todo carinho. Olha só que lindo que ficou. São 170 metros quadrados aqui da Feira do Empreendedor. Todo dedicado a tendências. Amanhã já vai estar com centenas de pessoas. A gente fazendo atendimento em cima das tendências. E isso é um pouquinho do trabalho que a gente faz. Que a gente chama de projetos personalizados. Então essa foi uma encomenda do Sebrae do Espírito Santo. E esse é um projeto personalizado. Que ficou um orgulho só. De toda a equipe. A Márcia Matos. Que nos ajudou nos textos. A Márcia Ditzel que fez os vídeos. A Bárbara que ajudou na produção de tudo. Ficou incrível. Se você está vendo esse vídeo no YouTube. E quer espaços incríveis assim para a sua feira. É só entrar em contato com a nossa equipe. Que a gente cria essas coisas incríveis. Maravilhosas aí. Para você encantar o seu cliente cada vez mais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Foi sensacional desenvolver esse trabalho de tendências de futuro para os negócios que a gente só está começando um trabalho que tem muito ainda a oferecer para os empreendedores capixabas, mostrando para eles novos caminhos, novas oportunidades para que eles tenham negócios prósperos e negócios mais aderentes às novas tendências. Fiquei apaixonada com cada detalhe. Especificamente esse que encontrei agora no finalzinho. Ele me encheu os olhos e espero sair daqui com ainda mais valor agregado. As cores me chamou bastante atenção. Achei o espaço mais amplo e pelo que está profundo mesmo ensinar. Eu achei esse espaço bem didático, atrativo, está bem fácil de entender aonde que podemos nos encaixar, em qual nicho. E o atendente aqui está sendo muito claro, tendo clareza na resposta, na apresentação desse estande. Estou gostando, está atendendo por enquanto e está ótimo. Nós estamos querendo empreender nessa área de... Nós estamos pensando em pirulitos com especiarias. Esses pirâmides, eles são para drinks, são para chás, para cafés. A gente veio aqui hoje nessa curiosidade, dessa ajuda que você traz. E a gente está tendo inúmeras ideias aqui dentro. Quando nós chegamos, nós já conversamos aqui rapidinho sobre isso também. E vocês abriram demais a mente da gente. Só os espaços que a gente já foi, foi ótimo. Mas eu adorei chegar aqui. Porque quando a moça falou lá na frente, tendências, foi o que despertou na gente. A gente logo, nossa, olhou para cada outra. E assim, eu gostei muito do jeito que vocês colocaram aqui. Esse em volta aqui, envolvendo a pessoa. Em todos eles, você vai caminhando pelo conhecimento, vai aprendendo. Eu gostei muito. O espaço é atrativo. A gente tem recebido essa... Essa demolitiva dos clientes que tem passado aqui pelo espaço. Ele é atrativo. Ele é visual. Muito visual. Todas as tendências. E muita facilidade de entender. Eu achei que foi muito interessante ter uma sequência que a gente leva de explicação. Tá certo? Primeiro as megas tendências. E chegando ao final, trazendo também outras duas megas tendências. Que vai retratar tudo que foi explicado nesse processo aqui. Da sequência das tendências. Das seis tendências. Excelente. O nosso consultor foi bem pontual, mas bem explicativo. Do modelo que ele trouxe. Da maneira que ele trouxe. Fácil de se explicar. Fácil de se entender. Tivemos todo esse elogio dos clientes. No momento ele perguntava quem construiu tudo isso. Fácil foi o nosso consultor. Juntamente com a Alsa Brás. Então, eu achei muito atualizado. Na verdade, bem alinhado com o que o mercado fala. Com o que o mercado diz. Principalmente essa parte aqui sobre a busca do UAU. Eu acho que os clientes, de maneira geral, eles querem fazer parte do negócio. Fazer parte da empresa. Não querem mais só comprar, consumir. Mas querem levar a história junto. Então, esse momento UAU aqui que fala. Sobre essa questão de surpreender o cliente. Entregar valor ao cliente. É que realmente vai fidelizar as empresas. Fidelizar e manter a longo prazo o cliente. Então, o espaço está de parabéns. O espaço está muito legal. Trazendo tendências das empresas para se adequar. Aqui a gente consegue refletir um pouquinho sobre a importância de diferenciar. De pensar para a gente conseguir estar cada vez mais competitivo. Então, são tendências bem legais. Que leva realmente a gente a refletir. A olhar para o negócio. Até mesmo para quem tem uma ideia. Tirar do papel já pensando no que está vindo aí como tendência. Está bem didático. Aqui é bem dinâmico também. É legal que o empresário, o empreendedor. Consegue materializar suas ideias. Através do que está escrito aqui. E o complemento dos vídeos. Então, ficou bem didático, bem dinâmica. A forma dele estar pegando esse conhecimento das tendências. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.